Sertaneja Acabava com a tristeza Só pra não te ver chorar Na ilusão deste poema Eu roubava um diadema Lá do céu pra te ofertar Onde a fonte rumueja Eu ergui a tua igreja Dentro dela o teu altar Sertaneja Por que choras quando eu canto? Sertaneja Se este canto é todo teu Sertaneja Pra secar os teus bolinhos Vai ouvir os passarinhos Que cantam mais do que eu Sertaneja Sertaneja